E aí nação rubro-negra? Vamos para mais notícias do mais querido do Brasil. Vou começar logo com uma bomba. Você sabia que vai cair mais 40 milhões nos cofres do Mengão? Quer entender como isso vai acontecer? Fica no vídeo e saiba como isso foi possível. Nesta semana, o Flamengo renovou com um de seus principais parceiros, o Mercado Livre. A empresa estampará a camisa por mais duas temporadas. E os valores do novo vínculo giram em torno dos 20 milhões de reais por ano, totalizando 40 milhões durante o período. O contrato já foi entregue ao Conselho Deliberativo que, agora, marcará data para votar o projeto. A informação é do UOL e foi confirmada pelo Lance. Antes do final feliz, Flamengo e Mercado Livre tiveram queda de braço nos bastidores. Tanto que o contrato entre as partes chegou ao fim no dia 31 de dezembro, mas só foi renovado em momento posterior. A empresa negociava ativos do clube e não queria reajuste nos valores, mas teve de se adequar em cerca de mais 2 milhões. Além do montante, a diretoria do Flamengo entende que o Mercado Livre, como marca, traz prestígio ao uniforme. Apesar de ser uma das marcas mais valiosas do futebol sul-americano, o Flamengo ainda tem um espaço livre na camisa. A Havan, que estampava as mandas, deixou o clube após o fim do contrato. A diretoria quer lançar o uniforme 2023 com todos os espaços ocupados. Estas são as notícias na ação. Não esqueça de se inscrever para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima!